Eu queria que todos que já foram nominados se sentissem cumprimentados e acrescento a saudação feita pela senadora Ana Bélia aos deputados federais da região, o deputado Gonzaga Patriota, o deputado Adalberto Cavalcante, o deputado estadual Odacia Mori, os deputados Rodrigo Novaes, Álvaro Porto, Luciano Simões da Bahia, que também prestigia essa audiência pública, dizer, portanto, da nossa enorme satisfação de ver aqui, minha cara presidente e senadora Ana Bélia, toda a fruticultura do submédio São Francisco representada através dos seus produtores pequenos, médios e grandes produtores. Nós temos aqui no submédio São Francisco 94% dos produtores da fruticultura são pequenos e médios produtores que têm propriedades entre 5 e 20 hectares, que produzem manga, uva, coco, produzem também culturas de ciclo curto, com melão, como melancia, temos aqui acerola, diversas culturas que abastecem os mercados do país inteiro e também o mercado internacional, como V. Ex. também destacou. Quero também agradecer os representantes dos trabalhadores. Quero fazer uma saudação especial ao representante da FETAP, na pessoa do presidente do Sindicato de Trabalhadores Rurais de Petrolina, que é o nosso amigo Francisco Pascoal. Para que vocês possam ter uma ideia, o maior sindicato de trabalhadores do Nordeste brasileiro é o Sindicato de Trabalhadores Rurais de Petrolina, para mostrar, portanto, a importância da fruticultura irrigada do ponto de vista de emprego. Quero agradecer também aqui a presença de diversas instituições federais, lembrando a presença da nossa querida Embrapa, diversos pesquisadores da Embrapa se fazem aqui presentes. Quero agradecer a presença de muitos prefeitos que vieram e que todos vão ter oportunidade de se manifestar, mas saudando a todos, não só na saudação que foi feita ao prefeito Juazeiro, Isaac Cordeiro, mas saudando os prefeitos de Pernambuco que aqui vieram, como o prefeito Salgueiro, o prefeito de Petrolândia, o prefeito de Santa Filomena, o prefeito de muitas cidades que vieram prestigiar essa audiência pública. Quero, por fim, saudar o representante do governador Paulo Câmara, o nosso secretário de Agricultura, Newton Mota. Minha cara senadora Anamélia, primeiro, o meu muito obrigado. Obrigado pela atenção, obrigado pela presteza com que V. Exª atendeu ao nosso requerimento. Eu procurava a senadora Anamélia logo após receber as demandas aqui dos representantes do setor da fruticultura e isso me levou a fazer um pronunciamento na tribuna do Senado Federal e o pessoal inquieto, ansioso, o pessoal está aqui meio assombrado, porque se faltar água, falta tudo. Sem água não tem vida, morre tudo. O que nós estamos hoje contemplando aqui, visitamos hoje pela manhã já algumas fazendas, amanhã vamos à Bahia visitar outras propriedades, vamos ver o lago sobradinho de perto, isso tudo foi construído pelos sonhos dos homens e das mulheres. Aqui tem muita política, política boa, política que transforma, política que cria, política que mantém a gente vivo na perspectiva de construir um Brasil mais justo, mais igual e mais solidário. A irrigação começou aqui no final das décadas de 50, no final da década de 50, dos anos 50, se implantou aqui o primeiro perímetro irrigado. Hoje, Petrolina e Juazeiro representam o maior polo de irrigação de todo o Brasil e nós precisamos preservar esse arranjo produtivo que demandou tanta luta, tanto trabalho e tanto investimento. Portanto, quero lhe agradecer pela sua iniciativa, porque a minha expectativa é que essa audiência fosse ser feita em Brasília. E ela disse, não, eu tenho uma agenda de trabalho aqui na Comissão de Agricultura, que é aproximar o Senado Federal do Brasil real. Eu fiz a minha primeira audiência pública no meu estado, no Rio Grande do Sul, e tendo em vista a importância e a urgência desse tema, eu lhe proponho fazer audiência pública na sua Petrolina, para que a gente possa ouvir a todos os produtores. Então, quero lhe agradecer. Quero também dizer à senadora Ana Amélia que nós vamos aqui ouvir, viemos mais para ouvir, mas viemos também para encaminhar e decidir. A audiência é um instrumento de pressão para que as decisões que sejam aqui sugeridas, elas possam ser acolhidas pelo governo federal e pelos governos estaduais. Isso é uma parceria onde todos têm que se somar, o Congresso Nacional, os governos estaduais da nossa federação e também o governo federal. Eu, antes de encerrar as minhas palavras, me reservo para fazer um comentário ao final dos nossos trabalhos. Quero apenas dizer da minha expectativa positiva, não só da nossa reunião, como também dos encaminhamentos. Durante essa semana, eu estive com a ministra Isabela Teixeira, que é a ministra do Meio Ambiente, que está aqui representada pelo superintendente do IBAMA da Bahia, e que vem aqui por uma recomendação do presidente Volney, com quem eu estive pessoalmente. E sinto que existe compreensão, sensibilidade, para que o IBAMA possa, num prazo curto, poder atender a solicitação que foi feita pela CHEF e foi feita pela ONS, de reduzir a vazão de Sobradinho dos mil metros cúbicos por segundo para 900 metros cúbicos por segundo, para nos dar mais tempo, para que a gente possa encaminhar as ações emergenciais. Também quero dar um depoimento da sensibilidade do ministro Gilberto Occhi, que não pôde aqui estar presente, mas pediu que a presidência da Codevasf e a diretoria de irrigação da Codevasf, através do doutor Solor e doutor Elmo, pudesse aqui representar o Ministério da Integração. Nós vamos ouvir a Codevasf nessa audiência, para saber o volume dos investimentos, e vamos encaminhar isso ao governo federal, na instância máxima, a presidenta Dilma, ao ministro-chefe da Casa Civil, ao ministro Nelson Barbosa, ao ministro Joaquim Levi, para que a gente encontre a forma e a fonte dos recursos para que a gente possa fazer essas obras emergenciais. E quero também agradecer de todo o coração, é um amigo que fiz quando fui ministro da Integração Nacional, pelas diversas parcerias que operamos ao longo do tempo que lá estive chefiando aquela pasta, agradecer a presença aqui honrosa para essa comissão e para essa audiência do presidente da Agência Nacional de Água, que é o doutor Vicente Andréu. O doutor Vicente é quem vai autorizar a reduzir essa vazão. Ele, antes de assinar, precisa ouvir o Ibama, mas ele é o homem que regula as águas do Brasil inteiro. E só a presença dele aqui é um testemunho de que ele está sensível, e de que ele está compreendendo toda essa situação que gera incerteza, intranquilidade e que nós, senadora Anamélia, tenho certeza que essa iniciativa de vossa excelência vai representar o começo, o começo da solução que todos aqui aguardam, que todos aqui esperam. Muito obrigado.